Eu vim aqui há uns oito anos com um filme chamado Casamento de Louise, que era com a Dira Paz, com o Marquinhos Palmeira, um filme super popular. E o filme foi legal em vários lugares, mas a ascensão desse filme foi aqui, nesse teatro. Então, 2.500 pessoas rindo, é uma coisa que a gente não esquece. O CinePE está ganhando uma dimensão muito grande e muito rápido. Me falaram, eu achava que ele tinha uns 10 anos, tem 13. Acho que a gente já pode dizer que é um dos festivais mais importantes do Brasil hoje em dia.